Estamos de volta agora às 6 horas 21 minutos. O candidato Cristiano Cunha do Partido Verde foi o convidado da sabatina de hoje no TBC1. Lembrando que as entrevistas também estão sendo retransmitidas pela Rádio Brasil Central AM e pela RBC-FM. O advogado Cristiano Cunha foi o convidado desta quinta-feira no TBC1. Pela primeira vez na disputa, a Prefeitura de Goiânia, o candidato pelo Partido Verde, falou sobre os motivos que o levaram a tentar a cadeira no Executivo Municipal. Ele defende mudanças em toda a administração pública e a primeira alteração será na saúde. Cristiano também explicou os projetos para educação, geração de emprego, investimentos em cultura e projetos para minimizar os impactos da pandemia. Cristiano Cunha afirmou que vai fazer um trabalho com muitas mãos, conversando com empresários e governo. Em entrevista, ele destacou a importância do espaço que a TV Brasil Central tem dado aos prefeitáveis. Nosso principal eixo é a sustentabilidade, buscando a qualidade de vida para o cidadão goianiense. Agradeço a oportunidade da emissora, é muito bom para apresentar nossas propostas. Já que o nosso tempo de televisão é muito pequeno, sofremos sabatinas, onde nos perguntam dos nossos projetos, nossas sugestões.